Dia 17, Mitarrasci Anha. Dia 17, Mitarrasci, 51 Anha. Então, de coração, nós estamos organizando uma festa, uma celebração, por dois motivos. Um de nada sobre Mitarrasci Anha e outro está para mostrarmos nosso agradecimento pelo seu sustento. O sustento do Partido Red e Anha aqui está mostrando a vida amplia. Então, esse é o sentimento, esse é o que nós estamos vendo bizarras e bacalhas, esse é o que nós estamos a experienciar. Mas é o dia cardinal, é o dia 22. É o dia aqui que está caminhando com a liberdade, com a urna eleitoral e não decidir se eu quero continuar a direcção aqui e pôr o futuro de Boiúnan na peligro. Ou, bota-vota consciente, bota-vota sabi, bota-vota bom e bota-vota para um cambio. Tem o país aqui que está enserar integridade, honestidade e é o país aqui para adelante, promê com o governo. O governo está grita na grande para adelante, mas não só vai para adelante. Não só. Na abaixo da adelante tem que o Paulo chega aqui. Então, é isso aqui, pelo qual eu posso não me recordar também. Já domingo agora, é a celebração aqui, não é só para me dar esse ano. É uma celebração para nós, todos, abo e ame, atribuir para a integridade. Nós atribuir para a verdade, para a verdade sem medo. Nós atribuir para a verdade constantemente. Nós atribuir para mostrar que o governo está corrupto. E a corrupção não está paga. Todo o país, todo o governo corrupto, vai atrás. É mais, nós estamos trabalhando atrás formalmente. Se a AFT é bem com recomendação, e recomendação aqui, está devastador para toda a fundação aqui na Aruba. Mas não tem outra opção. Então, o governo com 33 mil gente escogiu quatro anos passados, vai atrás com o país aqui. Vim um, vim um tour. Já domingo agora, dia 7 de setembro, vim celebrar o cambio com a Nacaminda. Vim, vim escutar, Mystical Connection. Um band que conhece, renombrado a Rube Isla aqui, durante a sua apresentação. Vim escutar, Roots Militantes. Toca, nos reguam, está aqui na pessoa de Aruba, artista local, que tem uma acogida grande de Rube Isla aqui, esta Mystical Connection e Roots Militantes. Mas eu tenho visto, eu sou o senhor, que, lastimamente, nós temos muito reconhecimento. Mas nós temos constantes, e a troca é bem que está para, pelo qual o Partido Red está para a fé. Para a verdade, anti-discriminação, direito não humano. Na Aruba, nós temos também, o senhor Johnny Dread, que está sentado, que não vai em mim, quem vem especialmente para tocar, para o cumpleaños de minha pessoa, e para ser a nossa campanha dia 17. A pessoa aqui, está uma pessoa conhecida mundialmente, internacionalmente, de música de reggae, e nós estamos sentindo mais honramos para ter Johnny Dread aqui na Aruba conosco. Johnny Dread, eu quero acompanhar, eu quero back-up para o Roots Militantes, quem está dando preparação para o evento aqui, nós estamos convidados a Bostan Tur, para sobre esta baita great, mas com a Bostan Tur com a Bini, essa é a Bierna, ei, bem sostener Emuchanan, bem sostener Ricardo, e eu espero que a Bini, para bem sostener o Partido Red Democrático, bem já domingo, bem cerca a nós, bem desfrutados, bem desfrutados de duas músicas, música com mensagem positivo, construtivo, e bem escutado o que o senhor Dread tem para compartilhar o cubo. É um dia domingo inolvidável, é um lugar na Aruba Riff, que está aqui, é da parriba de zero ovo na Sabaneta, nós estamos começando para três horas da tarde, então nós estamos acabando para dez horas da noite, se eu não está herado. Então não, a campanha aqui está até uno, decisivo para o futuro de esse país aqui, decisivo de verdade. Bem, joinha-nos. Eu quero saber algo ou outro. Eu quero saber como eu estava no sub-stage, eu quero ir para a Buzsa, com a Aila também está dentro de treinamento, então eu quero saber como eu estou assim, eu quero saber como eu não estou treinando para nada. Bini, Turco quer, olha, Aila é a Riffa Stage, nós temos sete anos sem perform, é só que tem momento, é só que tem oportunidade.